BOM E FIDELIDADE! BOM E FIDELIDADE! BOM E FIDELIDADE! BOM E FIDELIDADE! Os princípios do Nakama foram desonrados. E a primeira fase da vingança vai acontecer em Strike Land. Vai ser bacana enfrentar seu antigo time, não é não, Leo? É. Os caras são grandes jogadores. Mas primeiro, temos que derrotar o Colossus hoje. Aí, você conhece bem o Nakama, não é? É. Mal posso esperar pra ver o Miku Chen. Ele é um dos meus melhores amigos. Mas você pode contar pra gente alguns segredos do Nakama, não pode? Nós vamos vencer o jogo por ser o melhor time em campo. É isso que a gente vai ser, bicho. Agora pode voltar a cuidar da juba. É hora do jogo. Um, dois, três... Super Strikers! Super Strikers! Entre Amigos. Versão Brasileira DPN Santos. É dia de jogo em Strike Land. O Colossus vem com a intenção de levar todos os... Mas eles terão que trabalhar duro pra vencer os Super Strikers em casa. Rasta Mágico tem a posse de bola. Ele analisa as possibilidades. Leo Faísca! Ele é sempre uma boa opção. Veja se consegue parar isso. Nunca viu Leo ser desarmado com tanta facilidade. Vamos lá, Leo. Mostre a sua fibra. O Leo Faísca parece perdido em campo. O Colossus está bloqueando todas as jogadas dele. Grande jogada do time rubro branco. E o Leo Faísca pode virar o jogo para os Super Strikers a qualquer momento. Ele é sempre cheio de surpresas. Que jogada do Leo Faísca! Mesmo assim, ele não parece estar em sua melhor forma. Será que ele está sentindo a pressão de ter que jogar contra seu antigo time na semana que vem? Mas esse é o próximo jogo. Agora ele tem que achar um jeito de passar pela defesa. O tempo está acabando. Vamos logo, vamos balançar essa rede. Rasta passa para Leo Faísca. Será que ele tem alguma jogada capaz de furar a defesa? Pai, faça alguma coisa que eles não estejam esperando. Leo Faísca! Ação direto pela defesa! Shakes recebe e... É isso aí! Fique pelo gol do Shakes pouco antes do apito final! E os Super Strikers vencem a partida! Oh! Leo Faísca! Não se preocupa com isso. O Colosso sabia tudo o que eu ia fazer. Para com isso! Como seria possível? Ei! Quando forem enfrentar o Urguiri, por favor agradeça a ele pelo DVD do seu treino. O quê? Não que ele tenha nos ajudado muito. Foi por isso que o Colosso estava marcando tanto você! O seu DVD de treino! Eu não tenho DVD de treino! Hã? Urguiri... Engasgou? Não! O Urguiri... Meu antigo técnico... Ele é o único que faria isso! Mas... Por quê? Ele acha que deixar o Nakama é uma desgraça para um jogador. Esta é a sua vingança! Tá... E o que isso significa para o nosso jogo contra eles? Não sei... Mas não é bom. Olha... Se quiser treinar novas jogadas, pode contar comigo. É por isso que eu jogo pelo Super Strikers! E essas são as últimas notícias sobre a vitória dos Super Strikers em cima do Coloscos. E além desse passe, Leal Faísca fez uma péssima partida! Fim da fase 1. Chegou a hora da fase 2. Homem e fidelidade! Homem e fidelidade! Nós fomos traídos por um dos nossos. Paiá! Desculpe, amigo. Mas minhas fontes dizem que o nosso velho amigo, o Leal Faísca, falou do seu ferimento para os Super Strikers. O Leal Faísca jamais me trairia. Ele traiu a todos nós! Mas, mestre... Ele é como um irmão para mim. Tá... Mas até onde um homem iria... Para vencer? Agora que o Nakama fez um DVD com as suas jogadas, você vai contar os segredos dele, não vai? Não! Os jogadores do Nakama são gente boa. Eu não vou traí-los porque o Urguiri fez esse DVD. O Nakama chega esta noite. Amanhã de manhã, vamos à coletiva de imprensa. E à tarde... Vamos jogar! Shakes, fala. Treina comigo até mais tarde? Claro que eu treino! Se você acha que o Colossus me anulou, o Nakama deve conhecer todos os seus movimentos. Eu vi isso num programa sobre animais. Era sobre a estratégia de caça dos tigres. Pode funcionar! O tigre circunda sua presa, encurrala ela e depois... Ataca! Eu me sinto como um tigre! Valeu pela ajuda. Ô Leo, fala. Como você conseguiu esse apelido? Quando eu fui para o Nakama, nós jogamos contra o Colossus. Eu corri de costas para impedir um cruzamento perigoso. Um colega e eu acabamos colidindo e nós dois nos machucamos. Ele machucou o pé e eu machuquei o braço. Nos tornamos quase irmãos. Durante muitos jogos, eu usei uma atadura no braço, porque doía muito. Eu comecei a me movimentar como uma faísca para proteger o braço. Os zagueiros não conseguiam me acompanhar. E logo depois eu fiquei famoso. Por favor, não conte pra ninguém porque eu uso isso aqui, tá legal? Claro. E o seu colega, ficou bom? Ficou. Ele está bem. Que bom. E quem é ele? Vamos trabalhar mais algumas jogadas? Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o esquadrão mais disciplinado e talentoso da Superliga. O Nakama Futebol Clube. Desencana. Caraca! Show! Estamos ansiosos pela próxima partida. Que vença o melhor time! Que bom ver você, amigo. Mesmo sendo adversários, estou ansioso em dividir novamente o campo com você. Mico? Eu... eu não entendo. Meu time não fala com traidor, Léo Faísca. Traidor? Do que tá falando? Você contou aos Super Strikeas os maiores segredos do Nakama. Isso é imperdoável. O Léo Faísca jamais faria uma coisa dessas. Eu sei disso e você sabe disso. Mas os caras do Nakama não. E agora eles querem vingança. Cara, a coisa pode ficar feia. Eu tenho que encontrar aquele DVD e provar que o Léo Faísca é um cara legal e o Urguir é um tremendo otário. Tá? Aham. Detetive Paulo, a seu serviço! Por onde acha que eu devo começar, hein? Eu acho que você tem que ir aonde os jogadores do Colossus estiveram. É dia de jogo Strike, Aleno! Hoje vamos ver uma grande batalha entre dois pesos pesados da Super Liga. Hoje mais cedo na coletiva dava pra sentir a tensão no ar. Acho que isso foi apenas uma provocação, mas nada sério. Não sei não, Mac. Parece que os antigos colegas de time não se falam mais. E estão pensando em construir uma casinha aqui em Striker Land? Agora a parte mais amistosa da partida, onde os jogadores do Nakama cumprimentam seus adversários. Ah, você é quem está dizendo, Mac. Escuta, Mac. Como é que a gente chama isso, hein? Eu chamo isso de tensão? Acho que o Léo Faísca vai ter um jogo difícil contra seus antigos colegas de equipe. O que é? Nakama pressiona o meio de campo dos Super Strikers. Apesar da tensão entre os dois times, o Nakama joga limpo. Licochen abre espaço. Licochen passa pela defesa. Grande Boa parte pra uma jogada arriscada, mas acaba se dando bem. Lico chuta e a bola passa por cima do gol. E o placar continua 0 a 0 até agora. Pra onde os jogadores do Colossos foram quando estiveram aqui? Ahá! Eles tiveram que comer. Grande Boa não perde tempo em colocar a bola em choco. Noxor toca a bola enquanto o time se organiza. É o Faísca está aberto. Ele fica frente a frente com os antigos colegas de equipe. Ah, foi por pouco! Os Super Strikers trabalham rapidamente a bola pelo campo. Que defesa espetacular! Os Super Strikers tiveram a chance de fazer 1 a 0. O goleiro bota pra fora, mas o técnico do Nakama não gostou do que viu. Tenho que achar esse DVD antes que o Nakama pegue pesado com o Léo. É isso! Detetive que é detetive sempre volta ao local do crime. Strike-a-land! Tenho que voltar pra lá. Ih, logo! Legal! Agora eu preciso correr. Agora o Nakama joga duro e está sempre um passo atrás do Léo Faísca. Léo Faísca mostra o que sabe fazer aos antigos colegas de time. Peguem-no! Léo Faísca fica apreensado por dois zagueiros! Léo Faísca acaba levando a pior! Parece que ele se machucou, Mac. Não tenho tanta certeza. Será que foi uma colisão acidental? Por que você está desrespeitando o Léo Faísca? Ele é seu amigo, não é, cara? Um amigo verdadeiro! Jamais revelaria os segredos do Nakama para os Strike-as! Sem honra! Sem fidelidade! O quê? Você entendeu tudo errado! Parece que a estratégia do Nakama mudou! Com toda a certeza, eles estão atrás do Léo Faísca! Eu concordo, Mac. Mikotin está com a bola! Ele ajeita... E manda uma bomba! Gol! E batalha! O Nakama marca primeiro! Jocanhota cruza para as shakes. O Nakama está complicando o meio de campo para os Strikers. Está complicando tudo! Lá vem o Nakama! O time tem mais de uma chance! Perdendo de 1 a 0, os Super Strikers têm que correr atrás do placar! Se o Léo Faísca não começar a mostrar o que sabe, poderá ser substituído! Ele está sendo destruído! Mico? O Nakama não está jogando com honra. Não é mais o mesmo time para o qual eu jogava. Você está bem para jogar? Aquele Urguiri manipula a cabeça dos jogadores! Ele é um louco! Os caras estão jogando como malucos! Eu estou bem, professor. Eles estão atrás de você. Se você não tomar cuidado, podemos perdê-lo para o próximo jogo. Eu suporto isso. Eu quero vencer, professor. É isso! É isso! Olha o sacrifício que eu faço pelos meus am... Caro Colossos, aqui está tudo o que vocês precisam saber sobre o Léo Faísca. Saudações, professor Urguiri! Super Strikers! Cheats! El Matador! Paulo? El Matador! Vamos logo! Você! Vem comigo! Ah! Isso! Com certeza vai dar um jeito! Hã? Beleza! Nós vamos vencer esse jogo. Joguem com raça! Podemos vencer esse jogo! Super Strikers! Super Strikers! O Nakama agora tenta uma jogada mais aberta! É verdade! Agora está parecendo mais com o Nakama! Parece que Miko Chen está realmente preocupado com seu velho amigo! Está tudo bem com você, cara? Está, está sim. Mas por que essa mudança? Isso não é uma mudança. O El Matador me ajudou a descobrir tudo o que estava acontecendo. O El Matador? Descobriu o quê? Eu não sei o que eles estavam falando ali, mas parece que esse jogo vai ser decidido na habilidade, e não em pecuinhas! Uau! Que defesa do grande gol! E que bomba do Miko Chen! O jogo volta a ficar bonito, Mac! Restam apenas 30 segundos de jogo. Será que o Leo ainda tem alguma surpresa para os seus antigos colegas? Mas o que é isso? O Leo Faísca está... O que é que ele está fazendo? Essa caramba foi pego... No olho do... Furacão! 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 Gol! Isso é incrível! Os Super Strikas empatam! Faltando poucos segundos para o fim da partida! Uau! Que maneira de terminar essa partida! Que bela partida! O jogo acabou empatado, mas eu diria que os dois times venceram! Perdão por ter duvidado de você! Nós sabemos que você permanece fiel à tradição do Nakama! Jogar nos Super Strikas não é uma questão de desonrar o passado! É apenas... Uma vida nova! Eu... Salvei o dia, não é? Miko Chen! Afaste-se desse miserável traidor! Ele não tem honra nem fidelidade! Honra e fidelidade? Não fale comigo sobre honra e fidelidade! Ou talvez você queira gravar um DVD com as minhas jogadas, caso eu deixe-o na cama! Ah! Oh! Aquilo? Aquilo foi só uma piada entre um treinador e seu ex-jogador! Eu só queria... Forçá-lo a criar novas jogadas, é? Ei! O que é aquilo? Ele é louco! Leo Faísca, por que você não volta pra casa? Paro na cama! Estou em casa! Oh! Vou teânso! Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL